Use o link na descrição pra comprar seus livros na Amazon. Com uma galerinha aí. E o Charlie Brown, tem uma história com o Charlie Brown, né? Tu cantou com eles, mas tu produziu com eles antes? Como é a tua relação com o Charlie Brown? Cara, a minha história com o Charlie Brown é meio maluca, assim, né, cara? Ela começou em 2013, né? Eu tinha alguns amigos em comum com o Chorão, que eram amigos do Chorão. E aí o filho do Chorão, em 2013, tinha o desejo de fazer uma homenagem pro pai dele. E não sabia como fazer, qual era a melhor forma de realizar essa homenagem que ele queria fazer. E aí, através de um desses amigos em comum, o cara falou, meu, o moleque quer fazer uma parada, assim, assado. E ele quer que o Suicidal toque, porque o Suicidal era a banda pra direita do pai dele. E o boy, pô, você tem uma coletividade com os caras, topa fazer? Falei, pô, lógico. Era uma banda que eu gostava, sempre gostei, sempre ouvi muito. E aí começou em 2013. Então a gente fez um evento chamado Tamo Aí na Atividade. Foi, mano, uma loucura. Porque do dia que eu conheci o filho do Chorão pro dia da realização do show, foram 45 dias. Então, cara, é insano fazer um show desse tamanho em 45 dias, né? Isso tem que ser xarope pra fazer. Mas eu gosto dos desafios de umas maluquices. E aí a gente acabou fazendo. Então foi a primeira vez que os músicos remanescentes, ainda vivos, se juntaram pela primeira vez em cima de um palco com um monte de convidados, que foi desde Alexandre Carlos, do Notch Roots, a Andréa Esquice do Sepultura, a Supla, a maior galera. E aí as bandas que ele gostava. Então, Dead Fish, Garage Fuzz, que é de Santos, o Emicida, que é um cara que ele sempre teve muito carinho e que a gente sabia que gostava muito do Chorão também. E realizar esse sonho, que era ter o Suicidal Tendence, a banda predileta do cara, em cima de um palco, de um evento, que tinha um contexto ali. Isso foi em 2013? Isso foi em 2013. E aí a partir daí, puta, começou uma relação, não porra de amizade, mas que tinha ali um contato, tinha uma certa proximidade com os caras da banda e com o filho do Chorão. E aí passou 2014, 2015, aí eu voltei com o La Raza, aí em 2016 o La Raza começou a fazer um barulhinho no Underground Nacional e, pô, aí teve um show, acho que foi da 89, se não me engano. É, acho que foi o show da 89. Aniversário, não sei se foi aniversário da rádio ou se foi o Dia Mundial do Rock, agora não me recordo, onde eles reproduziram esse mesmo formato, juntaram os músicos da banda pra fazer mais uma homenagem com vários vocalistas. e aí, dessa vez, eu fui, cantei uma música, né, Não Deixa o Martinho Goli, e aí foi muito louco porque, porra, não sei, né, cara, é meio suspeito eu falar de mim mesmo, mas... Cara, sei lá, a galera ficou emocionada ali, não sei se é porque era uma música que tem, pô, tem um puta vigor, né, não sei se você gosta de Xali Brown, manja esse som, assim. E era uma música que os músicos queriam tocar, não tava no set list e ninguém ali tinha a manha de cantar aquela música. Mas como é que surgiu essa oportunidade pra cantar? Foi do nada, foi do improviso? Ou tu sabia que ia fazer isso? Não, vários vocalistas de bandas emergentes da cena nacional foram convidados pra tocar com os músicos do Xali Brown. Então tinha uma galera, assim, uma galera de peso, uma galera legal, meu, do Farfumalasca, Selvagens na Procura de Lei, Meus Meninos do Medula, só as bandas novas e os medalhões também, porra, de Gão participando, de Ouro Preto e tal. E cada um cantando uma música. Mas eu falei, pô, vocês querem que eu vá? Ai, cara, eu só vou se eu cantar essa aqui. Entendi. E essa música representa muita coisa, tem muitas lições que eu tirei dessa música em específico, frases que eu falo até hoje, que é, tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, não deixa o Marte engolir. Então isso é uma métrica na minha vida que ela foi, meu, quase que um mantra, assim, de nunca me deixar desistir dos meus sonhos, de fazer as coisas que eu queria fazer. E, cara, naquele momento, não sei, transpareceu a emoção de estar ali, homenageando o cara que eu gostava, estar em cima do palco. O baixista que tocava comigo no Larraza, que é o Juninho, que era muito próximo do Heitor Gomes também, tocou ali comigo, o Heitor viu o Juninho e falou, meu, vai lá tocar também, que é um outro moleque que sempre teve banda cover do Charlie Brown. Então, pô, eu estava com um brother meu, com os caras que eu idolatrava, tocando, homenageando o cara que eu gostava. E acho que juntou tudo isso. Naquele momento, a galera percebeu que era genuíno aquilo que a gente estava fazendo, né? E acho que ficou marcado, de alguma forma, para os músicos. Aí, quando, acho que passou 2017, o Marcão sempre fazendo participações aqui, faz um show ali, faz um show acolá. E aí, pô, às vezes calhava de eu estar disponível, ou de eu estar no mesmo lugar, eu ia lá com ele, cantava uma música, cantava duas, e assim foi indo. Aí, em 2018, uma gravadora quis fazer uma turnê, né? Quis fazer um DVD, acabou não dando certo, por N fatores, N razões, e me chamaram para fazer essa turnê já, com essa gravadora. Falei, vai ter um, precisar de um vocalista e tal, e os caras queriam que você fizesse. Falei, porra, vambora, né? Puta honra. Caralho. E aí, não rolou, aí no final de 2018, o filho do Xerão me ligou e falou, cara, eu vou fazer a turnê. Tipo, eu vou fazer, foda-se, se a gravadora não rolou e tal, eu vou fazer essa porra. E aí, ele juntou os caras, e aí a gente fez, durante 2019, porra, a gente tocou aniversário de São Paulo, para, sei lá, 40, 50 mil pessoas lá no Anhangabaú, fizemos Espaço das Américas, áudio, em Brasília, num festival muito louco, lá que não tinha transmissão da Globo, para 60 mil pessoas, com o Gabriel Pensador, Di Ferreiro, e eu lá no meio perdido, né? Cantando as músicas ali. Então tu assumiu como vocalista do Charlie Brown, durante essa turnê. Ah, eu costumo dizer que eu não assumi nada, né? Eu interpretei as músicas do cara ali, de um jeito mais honesto possível. Eu digo assim, tu era o cara, não era aquele negócio que iam ter vários vocalistas, ia trocando. Tu era o frontman. É, em 2019. O show do aniversário de São Paulo, tiveram alguns convidados. Aí teve eu, o Di Ferreiro, o Supla, e o Projota. Aí teve um show fechado para os fãs, na áudio, no dia do aniversário, de vida do Chorão. E aí isso daí foi meio que... a prova de fogo. Porque aí eu cantei o show sozinho. Para os fãs? Para os fãs. Falei, mano, se for uma merda, começaram a me tacar a mão de coisa, desencana-se. Se passar ileso. E porra, rolou, cara. Rolou legal para caramba. E aí foi. E aí durante todo o ano de 2019, eu fiquei com eles lá. A gente participou de um evento com o Tony Hawk. Caralho. É. Aqui em São Paulo, também foi gratuito. E fizemos o Rock in Rio, que foi o... Foi a cereja do bolo. Você sentiu muita responsabilidade? Ficou com medo? Ficou nervoso? Não conseguiu dormir? Como é que foi assumir isso? Cara, o palco para mim é uma parada muito doida, né? Hoje, por mais que eu não desempenhe, não tenha banda, sinto falta de fazer um som. Em algum momento vai acabar acontecer de uma maneira natural de voltar a fazer som com os amigos e tal. Mas o palco para mim sempre foi uma coisa tão tranquila. E como eu tive o La Rasa duas vezes, sempre toquei com os meus amigos. e depois a gente começou a... As coisas da banda começaram a fluir naturalmente. E depois, tanto tempo olhando o palco dos bastidores, então o palco para mim sempre foi uma coisa muito comum, muito natural. Como se eu entrasse na sala da minha casa. Mas é representar o chorão. Não, é uma puta responsa. Mas eu sempre fiz tanto de coração aberto, cara, porque eu gostava... Primeiro que eu gostava da banda. Sempre sob todas as letras, meu, de trás para frente. E, porra, tocar com os caras que são uns puta músicos, antes de ser fã, como músico que admira outros bons músicos, tocar com aquele time, porra, é entrar com o jogo ganho, né, cara? Só caminho de hit. E, porra, modéstia à parte, eu confiava também um pouco no meu potencial de subir no palco e dar uma entrega à altura do que a situação pedia. Mas tu ficou com algum medo de julgamento, assim, dos fãs? Ah, sempre tem, cara, mas, bicho, sempre tem. Mas eu nunca li, cara. Nunca parei para ler. Sério mesmo. Deve ter, não, deve ter com certeza. Mas, à medida que os shows foram rolando, que, né, foram passando os meses, eu comecei a receber alguns feedbacks dos fãs. Porra, que legal, cara. Teve vários. Pô, achava que você devia ser mó comédia, porque eu ouvia lá arraso, achava que você imitava o cara. E, porra, não, cara, você faz a parada legal mesmo, de uma maneira muito respeitosa, não querendo imitar o cara, mas representando e homenageando de uma maneira muito, muito legal. No show do Tony Hawk foi muito foda, porque tem um cara que, tinham vários caras que eram muito amigos, muito amigos do Chorão. Um deles é o Paulinho Hoodboy, que é um cara que, meu, super representativo no universo do skate, é locutor de todos os campeonatos, dos aí, meu, de mundial, a nacional aqui no Brasil, e tava lá organizando o evento. E aí, esse dia foi muito foda, até vou contar, cara. Um cara que eu fiquei muito brother, assim, muito próximo ao Sandro Dias também, que era muito amigo do Chorão, e, pô, também foi um que foi com a minha cara, gostou, a gente ficou com o meu amigo. Nesse dia ele me ligou, ele falou, pô, ele tava no Canadá. Pô, o cara me ligou, falou, meu, boa sorte, Tony Hawk, pô, o Chorão deve estar feliz pra caralho, meu, Matt Fischer. Fizemos o show, aí num determinado momento, o Paulinho falou, meu, catou o microfone, falou, ó, vou contar uma história pra vocês. Aí ele contou várias histórias, antes do Charlie Brown gravar o primeiro disco, e falou um pouco, algumas palavras pra cada um dos músicos. E eu ali na minha, né, meu, quietinho ali, esperando o cara falar. Aí ele falou, e você, moleque, que missão, hein? Caralho, eu não queria estar no seu lugar, mano. Mas eu vou te falar uma parada, como um cara que era amigo do cara, e via a parada nascer. Ele falou, mano, ele falou, eu posso falar, eu vi a sabana nascer. Você tá representando o bagulho, cara. Eu vejo que você gosta da parada. Ver você em cima do palco, da forma como você faz aí, você tem o meu respeito, te desejo sorte, meu, quase não sabia se eu chorava, se eu olhava, se eu voltava a cantar. Caralho. Então foi uma missão que eu, acho que eu cumpri, direitinho, assim, com mérito. Outros avisos, pra você quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br, pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. o Telegram.